A atual estilista de Demet Özdemir já trabalhou com o ator Jan Yaman. Aqui uma foto de Demet Özdemir postada no dia de ontem no evento Pantene. E Jan Yaman com muito orgulho de sua mãe postou um pequeno vídeo divulgando o trabalho da mãe com a legenda Muito legal ter uma mãe que ensina tango. E conclui mostrando todo esse orgulho, orgulhoso de você mãe e marca Gudan Jan. E como eu falei, a atual estilista da atriz Demet Özdemir já trabalhou com o Jan Yaman. Mas também já trabalhou com vários outros atores da Turquia. Já conto pra vocês mais detalhes dessa história daqui a pouquinho. Antes eu só peço pra você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Então, também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados. Bora então ficar por dentro aí de algumas curiosidades e ligações. Como eu falei, a atual estilista da atriz turca Demet Özdemir já trabalhou também com o ator turco Jan Yaman. E juntos tiveram aí uma bela amizade de muito carinho e respeito. Na época, até mesmo os paparazzis, de forma maliciosa, insinuaram que os dois poderiam ter aí alguma coisa. Que obviamente não havia, havia um respeito, uma amizade muito grande. A estilista também havia tirado fotos já com amigos do Jan. E ela fez uma declaração muito respeitosa sobre o ator Jan Yaman em seu Instagram na época. Ela escreveu assim. Os verdadeiros amigos são como os diamantes, brilhantes, bonitos, valiosos, insubstituíveis. E sempre em grande estilo. E marcou a tortura, mostrando aí uma grande amizade de respeito e carinho. Mas vale ressaltar que ela já trabalhou aí com várias estrelas, até mesmo com o esposo da atriz Demet Özdemir. E também trabalhou, colaborou com grandes séries, como essas que eu estou mostrando aqui pra vocês, né? Muitas com o Jan, com a Demet também. E hoje ela cuida desse estilo, digamos assim, mais moderno da atriz Demet Özdemir. Que anteriormente trabalhava com o Rutkay Özdemir. Que também é amigo próximo da atriz, né? Por muito tempo foram vistos juntos. Mas de repente houve aí um rompimento. E decidiu trabalhar, então, com Ashlyn Varlak. E após essa cooperação, o estilo da bela atriz foi admirado. A atriz que também trabalhou com ela na sua última série, Entre Meu Mundo e Eu. E após a separação de Demet Özdemir com o Rutkay, muitos rumores se espalharam. Que a situação andava difícil. Segundo o que foi falado nos bastidores de algumas revistas, Osis não faturou nem devolveu produtos no valor de milhares de teles. Pelas peças que emprestou de marcas mundialmente famosas para usar nas filmagens. E por isso que Demet Özdemir esteve em uma situação difícil, muitas vezes. Em seu casamento também rolou aí alguns rumores. Que a atriz teria recebido aí muitas críticas devido às escolhas do seu vestido de noiva. Que usou no casamento com seu esposo, Ozan Cout. E muitas outras roupas que ela estaria usando com ele nesses últimos tempos. E isso estaria incomodando, né, seria aí algum dos fatores para ela fazer essa mudança. E essa mudança, né, segundo aí algumas matérias que saíram na mídia, foi apreciada pelos fãs de Demet, que acharam que ela está vindo agora com maquiagens, né, mais simples. Que estão sendo apreciadas para o ano de 2023. Essas informações têm fontes de diversas matérias de revistas turcas. Taklin, Akshan e MyNet. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês, então, algumas movimentações e curiosidades das nossas estrelas turcas. Espero que tenham gostado. Deixe aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui.